Hey there, welcome to our English tip. Bem-vindos a mais um English tip. E hoje eu vou falar sobre esse vocabulário aqui, ó. Você conhece? Aholic. Aholic significa viciado. Porém, você pode utilizar, você usa normalmente, esse vocabulário junto com uma outra palavra pra você dizer que você é viciado naquilo. Um exemplo. Workaholic. Viciado em trabalho. Shopaholic. Shopaholic significa viciado em compras. Lifeaholic, viciado na vida. E assim por diante. Pra contextualizar, então, pra você entender e passar a utilizar com naturalidade, My friend Chris is shopaholic. My friend Chris is shopaholic. Meu amigo Chris é viciado em compras, né? Em comprar a todo tempo. Deu pra entender? Um vocabulário muito utilizado vai te ajudar aí, né, na sua comunicação do inglês diariamente. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Pratique sempre a dica que nós deixamos aqui no English Tip. Nos comentários também. Bem importante, como sempre eu digo, aprender e aplicar. Aprender e aplicar. E o resultado vem com naturalidade. Thank you so much. See you next English Tip. Bye-bye. Bye-bye.